Olá meus amigos, meus amigos, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu amigo, estou com essa palpeiedade aqui, está à venda. Essa palpeiedade aqui se encontra na zona rural de Branquinha. São 5km daqui para a BR e são 7km daqui para a zona dos Palmares. É mais próximo para a zona dos Palmares do que para a Branquinha, certo? Propiedade muito boa, propiedade com água. Quanto de você fazer açude, o que você quiser. Estou aqui dentro do cercado. Se você quiser criar boi, você cria. Aqui é uma palpeiedade rica. O acesso muito bom. O acesso aqui, meus amigos, é de invés a verão. Você chega nessa palpeiedade aqui sem problema nenhum. Não tem ladeira para chegar nessa palpeiedade. É uma palpeiedade completamente prana, certo? É uma palpeiedade rica, rica, rica de água, rica de chegada. Um valor, um valorzinho excelente. É uma palpeiedade com 5 hectares de terra. É uma palpeiedade muito bom. Muito bom. Eu vou mostrar aqui a divisa aqui. Para vocês terem mais ou menos. E o que eu estou falando. Olha. Dessa cerca para cá, onde a cama está virando, faz parte da palpeiedade. E dessa cerca para cá, faz parte de outro palpeietário, certo? Vamos lá. Vou deixar para vocês aqui. Ali tem um... Uma nascente d'água muito boa. Tem um poço d'água muito bom. Certo? Ali na frente tem um plantio de laranja. Laranja, coqueiro, manga, acelora, caju, abacate, gaviola. Tudo tem dentro desse sítio. Vou mostrar para vocês ali. Depois eu mostro para vocês o sítio da gaviola. Certo, meus amigos? Vou mostrar primeiro a laranja. Desculpa, que a cama deu uma tremida aqui. Vou achar a laranja. Eu já quero é... Falar para os meus amigos, minhas amigas. Entra lá, meu amigo. Entra lá no canal. Se inscreve lá, dá aquele joinha, certo? Que esse canal venha crescer cada vez mais. Para trazer mais conteúdo. Para cada um de vocês. Que ele venha crescer, né? Venha crescer. Que o YouTube venha reconhecer. Que o YouTube libere as imagens. Para o Brasil inteiro. Não é verdade, meus amigos? Meus amigos, quero mandar um abraço para todos os meus amigos. De Pernambuco. Meu amigo Cid. Com a esposa dele, Rita. Que mora lá de Nandes Palmares. Na cimenteira. Bairro da cimenteira. Um abraço, meu amigo. Também um abraço para todos os meus amigos. Eu não vou falar o nome mais não. Por causa que eu termino esquecendo. E meus amigos podem ficar com o ralo de mim, né? Por causa disso, né? Mas eu não vou falar o nome mais não. Maceió. Rodrigo Maceió. Pernambuco. São Paulo. Rio. Minas. Bahia. Todos. Paraná. Rodônia. Meu amigo. Um abraço, meu amigo de Rodônia. Um abração, meu amigo. Para todos os meus amigos, viu? Todos os meus amigos. Quero desejar que Deus abençoe cada um deles. Que as bênçãos do Senhor caia sob o lar de cada um. Tá certo, meus amigos? Aqui, meus amigos, faz parte da laranja aqui, ó. Aqui faz parte da laranja. Certo? A laranja está no mato, mas precisa de um trato, né? Essa é a realidade que eu tenho que falar. Precisa de um trato. Que laranja, viu? Essa aqui é laranja pera. Certo, meus amigos? Agora eu vou dar um... Um cruz aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Que vicha maravilhosa. É isso aqui. Viu? Aqui é muito bom. Muito bonito mesmo. Certo? Igual eu vou mostrar para vocês a parte da água. Aqui nós estamos aqui ao redor da casa. Certo? Esse aqui é um pomar que ele fez aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Esse aqui é a casa. A residência. Esse aqui é um pomazinho que ele fez. Certo? O pomar que ele fez aqui é o pomar de gaviola. Olha aqui, só gaviola. Você dá um trato nela que ela vai acima, viu? Aqui tudo é gaviola que ele fez. E tem vários pés de gaviola. Aqui, ó. É uma fruta muito boa. É uma fruta muito procurada. Certo? Por todo mundo. Todo mundo gosta dessas frutas. Olha. A gaviola. Aqui, ó. Tudo aqui que você vê aqui é gaviola, viu? Tem vários prantios de gaviola aqui. Certo? Aqui, ó. E como eu falei aqui, é a casa de morada. Depois eu vou pedir permissão ao proprietário. Eu vou mostrar por dentro da casa. Aqui é um prantio de maracujá. Maracujá. Isso aqui, ó. Aqui é maracujá. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Aqui é maracujá. Aqui, ó. Coisa linda. Outra coisa aqui, meu amigo. Que é fartura. É isso aqui, ó. Isso aqui. É que é o importante da terra. É isso aqui, ó. Olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha. Olha a pressão. Eita coisa boa. Está vendo, amigo? Aqui, olha. Olha a pressão. Isso aqui é o importante da terra. É isso aqui. Algo gratidado aqui, né? Postageando. Postageando, né? É. Pronto. Isso aqui eu estou aqui no redor da casa. Coqueiro. Ali tem um prédio de... Mano. Siriguela. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui eu estou por trás da casa, viu? E esse camarada aqui, no modelo. Para a família fechada a boca, né? Pronto. Aqui, ó. Para esse igual. Ela aqui está carregadinha. Mas você já botou de cabra, né? Isso aqui? Isso aí não é... Pitanga. Pitanga, né? A Pitanga. Pitanga. Mais laranja. Mais gaviola. Acelora. Acelora. Aqui é uma propriedadezinha top. Um top mesmo. Rica mesmo. Aqui é um pomar da casa dele. Aqui, ó. A casa mais eu vou... E ter permissão dele para entrar de casa para mostrar a vocês. Eu estou mostrando só um pomar da casa. Vai cada bichona ali em cima. Aqui, ó. Isso aqui, meus amigos, aqui é a caixa d'água aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem uma caixa aqui, ó. Aqui tem outra caixa. Essa aqui está fascinando essa caixa aqui em cima. Aqui é uma caixa d'água, certo? Ali, meus amigos, é o galinheiro. Olha a galinha lá se espantando. Aqui é top. E aqui é top, viu? É top mesmo. Aqui é show. Quem comprar essa propriedade aqui não vai se arrepender, não, viu? Vai se arrepender, não. Porque aqui é top. Olha, meus amigos. A divisa da terra é daqui, ó. Dessa seca para cá. Aqui tem uma casa, mas não faz parte do sítio, viu? A seca passa aqui, ó. Aqui, ó. É a divisa do sítio, essa seca, viu? Para cá é o sítio, certo? Esse pé de manga aqui faz parte da propriedade. Isso aqui é tudo faz parte da propriedade, certo? É um sítio rico. Rico mesmo aqui, viu? Olha aqui, meus amigos. Vou mostrar aqui os açudes. Eu vou mostrar aqui o poço d'água. Poxa, é um açude, né? Isso aqui, meus amigos, isso aqui é um riachozinho que passa, viu? Dentro da propriedade dele. Essa água vem da nascente, da água lá em cima, certo? Tudo nasce na propriedade dele, certo? Isso aqui, ó. É um açude. Falta só, meus amigos. Falta só limpar, né? Olha, o peixe pulando ali. Falta só dar uma limpadinha nele, dar uma ajeitadinha nele. Tirar esses capinhos, que esses capinhos não é muito bons não, que cria lodo, né? Os peixes, né? E os peixes não se devolvem, certo? Por aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Tudo aqui faz parte da propriedade. Aqui tem de tudo. Aqui tem energia. Tem internet. Tem tudo. Hoje, a maioria dos cítulos, da propriedade, todos eles têm internet, né? Graças a Deus por isso, né? Tem internet. Muito bom. Isso aqui, ó. Você assiste o vídeo, começo do terminal de trabalho, que eu vou passar mais detalhes para vocês. Tem essa bomba aqui, ó. Que toca água. Deixa tudo para a águação, certo? Ali tem outra. Isso aqui é o cabo. Depois eu vou conversar com o proprietário, para ver que esse negócio fica tudo, quem comprar, para quem comprar. Eu vou conversar com o proprietário. Eu vou passar mais informação para vocês. Isso aqui, ó. Tudo faz parte do açude, aliás, da propriedade. Isso aqui, ó. É outro açudezinha. É só limpar. Ele disse que quando deu a chuva, quando deu a chuvada, ele não foi o negócio direito e a água rombou o paredão do açude. E ele disse que lá para cá ele não agitou mais. Isso aqui, ó. Faz parte da propriedade. Esse vajado aqui, ó. Olha. Essa meia bandinha aí, ó. Também faz parte da propriedade, viu? Faz parte da propriedade isso aí, ó. Olha. Tudo faz parte da propriedade. Eu vou mostrar ali o poço, ali, para vocês verem. Que é água cristalina. Água boa. Olha. Vou botar o homem aqui. Muita água. Aqui é muita água. Aqui, ó. Isso aqui é um poço que ele fez. Que toca água para a residência, viu? Isso aqui, ó. A bomba está ligada, né? Certo? Água mineral. Água boa. Se eu soubesse que tinha água boa dessa, eu tinha trazido meu botijão, viu? E lá eu compro água para tomar, meu irmão. Lá, água que eu tomo lá não é boa. Não é negócio de consumo, não. A gente tem que comprar água para a gente tomar, certo? Se eu soubesse que tinha trazido. E aí, eu estou atolando aqui, eu vou para lá não. Ali, ó. Na frente. Eu ia mostrar ali, mas não vai dar para mim ir lá não. Estou atolando aqui, já. Ali era uma pocica que tinha antigamente. Aí ele foi e acabou com a pocica, viu? Mas quem quiser ativar, quem compartilha e ativar, já fica à vontade, certo? Certo, meus amigos? Aqui, ó. Prontinho de capim de corte. Prontinho de cana. E ele tinha aqui, ó. É rico. Rico aqui de água. Estou passando aqui, estou atolando todos os meus peixes. É rico. Rico de água aqui. Certo, meus amigos? Agora eu vou mostrar para a parte final. É a parte da casa. Olha aqui, ó. Aqui eu estou no alpende da casa. Muitos lugares por aí se chamam de alpende. Outros lugares se chamam de terraço, né? Aqui na minha região, aqui, nós conhecemos como alpende. Não é verdade? É. Conhece como alpende. Aqui, ó. É a visão que você tem, ó. Aqui é a visão, ó. Olha. Eu vou mostrar aqui uma coisa aqui que todo mundo quer ter. Todo mundo. Não tenha esse. Até quem vai na cidade quer ter um objeto desse que eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Aqui estou por trás da casa, viu? Olha aqui, ó. É o fogão de lenha. Esse aqui, ó. É fogão de lenha. Não se preocupar com gás. É maravilha. Aqui é a área de... A parte de... De lavar. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar para dentro da casa aqui a pouquinho. Imagina aqui essa... Logo aqui, essa... Essa área aqui, ó. Certo? Isso aqui é o alpende da casa. Olha. Essa mesa eu perguntei que ficava. O negócio de ficar ou não era essa mesa, viu? Essa mesa está fora do negócio. Aqui é o meu patrão. Ali é o meu patrão. Olha. Coisa boa. Olha. Isso aqui, ó. É o alpende da frente da casa, viu? Da frente da casa aqui, ó. Olha. Certo? Casa toda no alpende, viu? Aqui, ó. Olha. Toda no alpende da casa, viu? Aqui, ó. Isso aqui é a visão aqui, ó. Que você vai ter aqui, ó. Tá vendo? Olha. Pé de mamão. Você precisar comer mamão, não quer se você ir para longe não, viu? O alvarinho é meu. Você pega o mamão aqui. Você pega o mamão aqui. Essa é a visão que você vai ter aqui, ó. Na sua propriedade. Certo, meus amigos? Não é lugar esquisito, ó. Ali tem casa. Todo canto aqui tem moradia. Não é lugar esquisito. Certo? Você pode morar sem medo. Vamos partir para a parte da casa. Aqui, ó. Isso aqui é a porta de entrada. E a... Licença, viu? Dá vontade. Aqui, ó. Aqui é a sala. Uma sala enorme. Aqui, ó. É um quarto. Olha, é um quarto. Certo. E quarto. Aqui é uma sala conjugada, né? Que eu cozinho em tudo, né? Não. Não? Esse buchudinho aqui sou eu, viu? Tudo bem com vocês? Esse aqui, esse buchudinho aqui é eu. Isso aqui, ó. Olha. Outro quarto. Todos com janela. Ali é o suíte, né? Ali é o suíte. Licença, viu? Aqui, ó. Banheirinho com suíte, tá vendo? Tem piso só no piso, viu? Na parede não tem... Não tem cerâmica não, certo? Aqui, ó. Aqui é a propriedade top, viu? Top mesmo. Para você queira fazer aqui alguma coisa, isso aqui é top. Isso aqui, meu amigo, que é a parte da cozinha. Aqui, ó. Onde cozinhar o seu feijão. O seu peru no Natal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Um negócio interessante aqui que eu achei também, ó. Olha para aqui, ó. Olha. Chaleira de barro, né? Chaleira de barro. Você já viu a chaleira de barro? Olha, essa aqui, ó. E essa aqui é a saída, né? É a saída da cozinha, essa aqui, ó. É a parte da cozinha, viu? Tá certo? Meus amigos, essa propriedade aqui, como eu acabei de falar para vocês, é a propriedade de 5 hectares de terra. 5? 4.5. 4.5, né? Com propriedade 4.5, 4.5 hectares de terra. É a propriedade fixa e contra a zona rural de Branquinha. É mais próximo à União de Spamara que para Branquinha. É uma localidade... Vocês liguem. Eu venho trazer vocês aqui, para vocês olharem a propriedade, para vocês conversarem com o proprietário. Certo, meu amigo? O meu negócio, amigo, não é fazer negócio. O negócio é só divulgação. O negócio para fazer é com o próprio proprietário. Tá certo, meu amigo? Todos vocês, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Eu posso dizer. Tchau, tchau. Sim, entra lá no YouTube. Dá aquela focinha para a gente lá. Certo? Tchau, gente.